Estamos com mais um Secopcast aqui no Secop 2024, que acontece no Rio de Janeiro, agora com o presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Fico. Frederico vai conversar conosco sobre a Telebrás, essa Telebrás que está sendo reestruturada pelo governo. O que vem dessa nova Telebrás? Aproveitando essa minha abertura e agradecendo você estar disposto a dar essa entrevista, o que é essa nova? Por que foi necessário um fato relevante para dizer que o governo está, sim, fazendo uma reestruturação estratégica da Telebrás? Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? É uma honra estar aqui em mais um Secop e a Telebrás se fazendo presente, onde aqui a gente coloca toda a nossa infraestrutura à disposição dos governos estaduais. A gente já vem trabalhando fortemente dentro do governo federal, mostrando a importância da companhia em função da sua infraestrutura existente. E aqui a gente se coloca também à disposição dos governos e dos estados. Mas entrando no nosso tema, o fato relevante é em função de todas as movimentações que a gente vem fazendo. Desde a ampliação de portfólio, diversificação de serviços que a gente pretende prestar para os governos, tanto federal como dos estados, e a ideia é justamente diversificar e ampliar essa prestação de serviço, contribuindo com a transformação digital. E o fato foi justamente em função das movimentações que a gente vem fazendo, do decreto de preferência, o qual nos permite agilizar o processo de contratação, em linha com a estratégia da companhia, que é crescimento de receita, em função de todo o potencial existente dentro dos governos. Quando a gente fala nesse decreto de preferência, a Telebrás, há muitas críticas do setor privado. Como é que o senhor entende essa competição? O setor privado diz que a Telebrás está tendo uma preferência numa competição. Como é que o senhor entende isso? Esse tema de preferência, a ideia é justamente colocar a nossa infraestrutura à disposição, por ser uma empresa de governo, comercializando para o governo. A gente entende que essas são soluções complementares. A ideia é a gente conseguir contribuir com a transformação digital do Estado. A gente tem uma série de projetos da Telebrás em curso. Por exemplo, agora começa o das redes privativas do governo. Finalmente foi dada a largada. O que está sendo feito de fato com essas redes privativas do governo? Tanto a fixa quanto a móvel? Isso é um projeto oriundo do leilão do 5G. E a ideia é que após essas redes estarem construídas, as forças de segurança irão utilizar... Eu só vou te interromper. As redes vão ser implementadas pela EAF. A EAF monta as redes. Vocês entram só com a gestão da rede depois de elas varem prontas, é isso? Exatamente. A ideia do projeto é que a EAF, sim, executa a implantação das redes. E depois essa rede será cedida para a União. E por decreto a Telebrás irá operar depois de pronta, porque a concepção da rede é justamente complementar a rede existente da Telebrás, o backbone da Telebrás existente. E a ideia é somar a toda essa capitalidade de rede existente já. A Telebrás, como é que ela está conseguindo recursos, investimento para fazer? Porque a rede existe, mas a rede precisa ser atualizada sempre. Como é que a Telebrás está cuidando da atualização da sua infraestrutura? Com relação a essas ampliações, o recurso é oriundo do edital do 5G. Agora, com relação à nossa operação, a gente, sim, a empresa que gera caixa, então a gente consegue operar e manter a nossa rede. O senhor colocou para a gente lá atrás que a Telebrás queria fazer parte da nuvem soberana. Tem CERP, Dataprev e teria a Telebrás. A Telebrás se inseriu nesse projeto de nuvem soberana? A gente vem conversando, sim, com o Ministério de Gestão e Inovação. A gente está colocando também a nossa infraestrutura de data center à disposição para somar com as outras empresas que utilizam e prestam esse serviço também. A gente está conseguindo, sim, contribuir com essa iniciativa para projetos futuros. O senhor também falou que poderia ter uma parceria entre Telebrás e Starlink, que poderia ter aí essa questão, que não seria só competição, teria essa parceria. Isso avançou a ideia? Porque agora a Starlink está sob o crivo também dos demais concorrentes. Como é que é essa relação Starlink-Telebrás, quando a gente fala desse mundo de oferta satélite? A gente entende que as soluções da Starlink são soluções complementares, mas a gente se posiciona como integrador de soluções satelitais. Hoje, no momento, a gente já fechou, além de operar o satélite geostacionário do governo brasileiro, a gente fechou parcerias com outros operadores satelitais, mas a gente ainda não evoluiu com o Starlink ainda. A opção satelital, ela sobrevive a essa massificação da fibra ou a própria massificação do cirurgia? A gente entende que a solução satelital, mais uma vez, é complementar a fibra. Hoje, a fibra, aonde a fibra chega, a gente entende que a fibra é a prioridade. E a posição da Telebrás é, aonde a fibra não está, a Telebrás pode chegar com a sua solução própria ou com capacidade de terceiros na posição de ser o integrador de solução satelital. Frederico, qual é o seu projeto prioritário ainda para a 2024, à frente da Telebrás? O que você diz assim, em dezembro, eu quero entregar isso? A gente vem trabalhando fortemente para ampliar a cobertura satelital dos cantos e recantes do Brasil. Hoje, a gente já tem um contrato firmado com o Ministério de Comunicações, que é o contrato do GESAC. Isso nos permite e nos credencia a comercializar de forma rápida através de acordo de cooperação técnica entre ministérios. Então, o grande desafio nosso é ampliar a distribuição e a capilaridade dos pontos conectados através das nossas soluções satelitais. Telebrás vai ser sempre uma estatal do governo? Sim, a orientação e a nossa prioridade é justamente garantir o crescimento da companhia e se posicionando como sendo a empresa estatal do governo federal, como sendo o instrumento de inclusão digital e integrador de soluções digitais. Frederico, eu queria muito agradecer a sua entrevista, você está muito resgada, você foi super gentil de falar comigo, agradecer a sua participação aqui. E aqui acaba mais um CECOP GESAC, no CECOP 24, com o presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho. Até lá.